Mas agora quero ver quem vai, se o corpo emana um fogo Dá pra ver no olhar, se a gente se pega um fogo Quero ver quem vai jogar uma tentação Sabe que sim que é bom, mas o mundo dá pra ver Quem tá com vontade sabe que é verdade, mas foge da tentação Sabe que sim que é bom, só que ela quer pra ver Se eu quero mesmo, me vou atrás de um amor a noite de prazer Uh, olha quem chega no live Aquela gata que eu tava no fim Ela tem um jeito de me seduzir tão assim Uh, ela deixa com vontade Aquela primeira vez que eu vi Eu não tinha ninguém aqui pra mim Mas enfim, era um jogo do louco Só pra mim não errei mais E eu caí como um fogo Mas agora quero ver quem vai, se o corpo emana fogo Dá pra ver no olhar, se a gente se pega um fogo Quero ver quem vai jogar uma tentação Sabe que sim que é bom, mas o mundo dá pra ver Quem tá com vontade sabe que é verdade, mas foge da tentação Sabe que sim que é bom Joga que sim que é bom, mas o mundo dá pra ver Se eu quero mesmo, me vou atrás de um amor a noite de prazer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Quem tá com vontade sabe que é verdade, mas foge da tentação Sabe que sim que é bom, mas o mundo dá pra ver Se eu quero mesmo, me vou atrás de um amor a noite de prazer Ei, 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 ei Uma tentação, sabe que sim que é bom Mas o mundo dá pra ver Quem tá com vontade sabe que é verdade, mas foge da tentação O quê? Sabe que sim que é bom Joga quer pagar pra ver Se eu quero mesmo, me vou atrás de um amor a noite de prazer Eee, ei, ei, ei Uinho 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 bevor